É evidente que em se tratando de aplicativos, de software, não existe o tal certo e errado. Cada um de nós pode utilizar da forma como bem entender. Mas desde que eu comecei a usar a nova interface do Gmail, tem vídeo aqui no canal recente sobre isso, eu comecei a me questionar o que é que nós estamos fazendo errado, errado entre aspas aqui, no Google Keep. Será que a forma de pensar sobre o Google Keep, comparando ele com o Evernote, comparando ele com o OneNote, ou seja, comparando ele com um aplicativo completo de notas, será que essa é mesmo a proposta original do Google Keep? Será que não tem algo diferente? Algo que nós possivelmente não estamos entendendo muito bem nessa proposta? Bom, lá no vídeo a respeito do novo Gmail, eu falei sobre essa nova ideia, sobre essa possibilidade do Google Keep ser, em realidade, um bloquinho de notas, um companheiro de outros serviços do Google. Se você está ali no Gmail e precisa de uma informação, abre o Google Keep. Se você está no Google Docs e precisa de uma informação, o bloquinho de notas está ali do seu lado. No Google Slides também. E será que eles não vão levar isso para outros serviços? Portanto, não é um sistema completo, é um companheiro. Eu mesmo já reclamei várias vezes e eu recebo várias reclamações de pessoas que acompanham aqui o canal, que acompanham o meu blog, dizendo que não conseguem fazer tudo no Google Keep. Eu acho que, possivelmente, estamos entendendo o Google Keep de uma forma equivocada. Quem sabe ele não é apenas nosso companheiro, uma forma de otimizar os outros serviços do Google. Para testar isso, eu movi para lá dois fluxos meus. O fluxo de criação de newsletters e o fluxo de criação desses vídeos aqui para o canal. Tudo isso funcionando em conjunto com o Google Docs. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. No caso da newsletter, foi muito simples. Eu comecei a anotar algumas ideias no Google Keep. E depois, no momento em que eu precisava escrever a newsletter propriamente dita, eu simplesmente abri o Google Keep na aba lateral do Google Docs, e depois, arrastei esse conteúdo para dentro do documento principal em que eu estava escrevendo a newsletter no Google Docs. Normalmente, eu faço isso no Evernote, mas, como eu disse, eu transferi aí para o Google para testar o processo. Depois que estava tudo pronto, escrevi tudo, simplesmente levei lá para o Patreon. Quem é colaborador lá no Patreon, acessa a newsletter por lá. Existe um arquivo lá. E também levei para o aplicativo de envio de e-mail. Portanto, essa newsletter que saiu agora domingo foi toda feita usando a dupla Google Keep e Google Docs. Aliás, se você ainda não se inscreveu na newsletter, eu recomendo que você visite vladecampus.com.br Lá você vai poder baixar dois e-books gratuitos e também receber minhas dicas exclusivas por e-mail. Agora vamos sofisticar um pouquinho mais essa história de Google Keep e newsletter. Digamos que você está com um amigo, um cliente, e você anotou algumas ideias, algumas informações importantes no Google Keep. Chegou a hora de você produzir um contrato, produzir um documento mais sofisticado, você faz a mesma coisa que eu fiz com a newsletter. Você abre o painel do Google Keep. Se você não sabe como fazer isso, dê uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar todos os links, inclusive esse para a aula de Google Keep. Mas vamos lá. Então você abre o Google Keep e simplesmente arrasta para dentro do Google Docs as partes daquelas anotações que você fez. Um outro exemplo é se você está lá respondendo o e-mail, encaminhando alguma informação e precisa de alguns detalhes que você anotou durante aquela conversa, durante aquela reunião. Abre novamente o painel do Google Keep lá dentro do Gmail e você vai encontrar talvez o endereço de e-mail da pessoa ou as anotações que você fez. Simplesmente compõe seu e-mail. Ou no meu caso aqui, uso o MacBook Air, conforme eu mencionei no último vídeo. Vou abrir, dar uma olhada e logo fechar essa aba porque ela ocupa espaço na minha tela. Mas acho que você captou a ideia. Ele está ali como seu bloquinho de notas, seu companheiro. São aquelas anotações rápidas. Quem sabe até um desenho, algum rabisco, alguma coisa, algum esboço. Basta você abrir para usar aquela informação no aplicativo que você está utilizando naquele momento. Mas como o Google é Google, no Google Docs você consegue arrastar facilmente o conteúdo do Keep para lá. No Gmail eu ainda não consegui fazer isso. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo já vai ser possível fazer esse tipo de coisa. Talvez ainda porque o processo lá de add-ons ainda está sendo criado no Gmail. Mas imagino que no futuro sim você vai poder arrastar como você já arrasta do Google Docs, quer dizer, para o Google Docs e para o Google Slides as informações que estão nas anotações do Google Keep. E a pauta para esse vídeo e para outros vídeos nos quais eu estou trabalhando. Como é que eu fiz? Como é que eu estou fazendo? Porque eu transferi isso para lá temporariamente para experimentar. Eu gosto de experimentar de verdade. Então eu transferi todo o processo para lá. Aliás, isso às vezes me dá uma dor de cabeça sem fim. Eu não posso ficar quieto num canto. Eu tenho que estar sempre experimentando ideias para compartilhar aqui com você. A história é a seguinte. Comecei a anotar tudo no Google Keep conforme eu fiz com a newsletter. Mas como eu tenho um pouquinho aí de mania, de organização, já criei lá uma etiqueta chamada YouTube dentro do Google Keep e eu estou colocando essas notas que são pautas do Google Keep na cor vermelha só para facilitar a localização dela. À medida que eu vou tendo ideias eu vou criando essas anotações lá no Google Keep conforme eu mencionei, ou seja, o nosso bloquinho de notas, nosso companheiro. E quando eu vou trabalhar numa pauta, por exemplo, essa aqui, vou trabalhar mais sério nela, eu quero produzir essa pauta, eu coloquei aí fixada no topo do meu Google Keep. Assim fica mais fácil de eu acessar essas informações. Fui trabalhando nos vários dispositivos que eu uso, concluí o grosso, digamos aí, uns 90% da pauta. E aí eu levei isso para o Google Docs para transformar em algo mais elaborado para seguir o fluxo de criação aqui do vídeo. Como é que isso funciona? Vamos lá. Lá no Evernote eu tenho um template, eu duplico a nota do Evernote e continuo escrevendo nela. Então já tenho uma série de informações porque a pauta também se transforma lá no post do blog. Eu tento fazer tudo de uma forma que seja útil para todos os lugares, para facilitar o meu trabalho. Então lá no Evernote eu duplico uma nota e escrevo em cima dela. No Google eu estou fazendo uma coisa diferente. Como eu sou usuário G Suite, eu posso criar meus próprios templates no Google Docs. Aliás, se você quiser experimentar o G Suite por 14 dias gratuitamente, visite vladcampus.com.br. Então o que eu fiz? Eu criei um template da minha pauta. E aí eu crio um novo documento, um novo Google Docs, a partir desse template, na pasta que eu quiser, no lugar onde eu quiser, dentro do Google Docs. Estou com ele aberto, eu vou e abro o painel do Google Keep do lado direito. E aí o que eu faço? Eu arrasto os elementos que me interessam para as posições adequadas dentro desse template que eu criei dentro do Google Docs. Não é interessante? Então eu tenho lá um rascunhão no Google Keep, duplico, uma espécie de duplicar, crio uma nota, um novo documento com base num template, e depois arrasto os elementos que me interessam, só os elementos que me interessam para as partes específicas daquele documento. Facilita bastante o processo. Está entendendo aí a comparação que eu fiz do Google Docs, sendo aí esse companheiro dos outros serviços do Google? Está ficando mais claro para você a minha ideia? Falando em pauta, o canal está chegando a 10 mil assinantes e eu estou aqui na campanha 10 mil com você para o mês de maio. Me ajude a chegar a 10 mil. Vamos chegar juntos nessa marca. Compartilhe aqueles vídeos que você gosta e também divulgue o canal enviando o link do canal vladcampus.tv. Agora com a pauta dentro do Google Docs eu posso evoluir no processo de gravação do vídeo. Como eu estou fazendo alguns testes aqui no Kindle, trazendo a pauta aqui para o Kindle ou para essas gravações externas. O que é que eu faço? Eu pego esse documento do Google Docs e salvo ele como um TXT e envio ele a partir do Gmail para o meu Kindle. Estou complicando um pouco as coisas, mas é só para você entender que o fluxo ele é possível, ele se torna simples quando você começa a juntar as peças corretas. Lá no Gmail basta eu abrir, começar a compor a mensagem, escolher a opção de anexo a partir do meu Google Docs, selecionar a pauta que está em TXT que eu mandei a partir do Kindle e ela vai ser enviada para o meu endereço Kindle e eu vou ter essa pauta aqui para ficar lendo aqui, fazendo a cola enquanto eu estou falando com você no vídeo. Então, o fluxo todo começa dentro de um Google Keep e vai se elaborando, transforma-se num Google Docs que vira um TXT que vai para dentro do Kindle. Claro que não precisa fazer nada disso, precisa sofisticar nada disso, mas é só para você entender como o Google Keep ele se tornou ali aquele companheiro, é o lugar de anotações rápidas em que eu posso elaborar uma ideia e depois levar ela para outros lugares. Em outras palavras, eu não vejo o Google Keep evoluindo e crescendo e se sofisticando como o Evernote ou o OneNote, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. O que é que você acha? Você acha que faz sentido? Você acha que ele é esse companheiro? Ou você pensa que ele vai evoluir? Ou será que você quer que ele evolua? Quer que ele seja mais sofisticado? Me conte aqui a sua experiência, o que é que você acha a respeito desse possível futuro do Google Keep. Se você é novo aqui, primeiro vídeo no canal, assine o canal porque eu compartilho vários vídeos por semana a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente. Um grande abraço e até o próximo.